E eu passo a bola para o meu colega Jonas Migoto para trazer aí as principais notícias e informações no mundo do esporte. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Rodrigo. Hoje aqui na TV Santa Maria a gente tem a estreia do Espaço AGT, onde a gente vai falar do mundo das artes marciais na cidade, não somente da Associação Guerreiros Thai, mas também vamos falar sobre os parceiros da Associação, os outros esportes também, as outras artes marciais que a gente tem aqui na cidade de Santa Maria. E na estreia do Espaço AGT aqui hoje eu recebo o Alexandre Moreira, ele que é sensei do kickboxing, que teve o primeiro torneio integração da cidade de Santa Maria no mês de fevereiro. Então a gente vai conversar um pouco sobre as artes marciais aqui na cidade. Muito obrigado pela tua presença, Alexandre, bom dia. E eu já começo te perguntando, a primeira coisa que eu te pergunto é sobre o nome desse torneio, torneio integração. Qual a principal finalidade, com certeza, desse torneio é a integração não só do kickboxing, mas também outras artes marciais estiveram presentes, claro, para lutar o kickboxing, mas pessoas que treinam outras artes marciais. Eu gostaria então, Alexandre, o teu comentário sobre a importância dessa integração. É, as artes marciais de combate, elas são muito próximas, né? Parecida com o maitai, com o kickboxing, então tem muita coisa em comum, né? Aí, então, todos que podem participar tanto do maitai como do kickboxing, eu acho que não teria problema nenhum. Claro que se adaptado às regras de cada modalidade, né? Dá sim para participar, porque a parte de braço, boxe e a parte de perna, ela acaba se tornando próxima, né? Uma da outra. Claro que todas têm o seu ritmo, todas têm as suas regras, né? Mas isso é que nem o kickboxing entrar num torneio de maitai, ele vai ter que participar pelas regras do maitai, né? Então, como elas são muito próximas, eu achei que poderia, sim, a gente se juntar e formar um torneio de maneira que todos poderiam participar. Eu acho que uma academia, a gente fazendo um trabalho junto somente com o pessoal que luta ringue, para uma academia, digamos, que tenha 60 alunos, a gente vai conseguir 3 ou 4 atletas que vão subir no ringue. Num evento de tatame, que nem a gente fez, a gente consegue colocar todos os atletas, né? Porque é um evento de menos contato, com mais proteção e bem regulamentado dentro da regra, né? Então, eu acho que a partir daí a gente consegue atingir bem mais atletas, né? Bem mais, como é que se diz, integração entre nós, né? Ou seja, maitai, pessoal. E outra é a região nossa, né? A região nossa tem muitos professores. Júlio de Castilho, Cruz Altas, São Pedro, a própria São CPE, então ali nós temos muita gente. Só que estamos tudo esquecidos, né? É um em cada um no seu canto. Então, não tem o porquê. É nós se juntar, né? Esse torneio de integração teve 80 atletas, né? Um torneio que começou pela parte da manhã e terminou a tardinha. Ou seja, mais de 50 lutas em tatame. Muitos desses atletas não costumam treinar o kickboxing em si. Muitos, muitos não estavam adaptados a esse tipo de modalidade. A gente fez alguma integração antes ali nas academias, tudo, né? Mas, olha assim, a gente não teve praticamente problemas, né? Então, foi ótimo, né? Então, eu acho que resgatando essas lutas de tatame, a gente está conseguindo colocar bem mais atletas a competir, né? Não somente aquele que derringa, né? E deu tudo certo, mesmo com esses atletas de fora, de outras modalidades. Qual a principal dificuldade que esses outros atletas encontram ao chegar numa competição, assim, de uma luta que talvez eles nunca tenham treinado e apenas ali, poucos dias antes da competição, tenham tido esse contato? É, a dificuldade maior é a regra, né? Então, cada modalidade, como eu disse, ela tem a sua regra específica. E o kickboxer tem cinco modalidades. E uma dessas modalidades é o light contato, que foi o que a gente fez. É luta em tatame, né? E são chutes acima da cintura, com contato leve a moderado. Não leve na altura do rosto e moderado na altura do peito. Mas, evitando golpes com calcanhar, evitando golpes com a rotação da mão, ou seja, são as giratórias. Então, golpes que levem a nocaute mesmo, né? Então, a dificuldade maior do maitai mesmo foi chutar acima da cintura, né? Em que o pessoal, ele tem uma base bem maior no chute das pernas, no low kick. E o light contato não permite, né? Então, essa que foi a maior dificuldade. Mas eu até digo assim, ó, dificuldade só no início, né? Porque depois o pessoal entrou no ritmo e foi. Porque foi muita luta, eles assistiram muitas lutas. Então, isso leva a eles pegarem o ritmo, né? É que nem tu assistir futebol, né? Tu não joga nada, mas tu fica assistindo futebol. Na hora de tu jogar, de repente, sai uma jogada ali e dizem, pô, mas eu não sabia fazer isso. É a observação. Muitas lutas, aconteceu isso. Eles sentavam, olhavam, participavam. Então, acabou tendo uma integração ótima, né? Eu não vi problema nenhum, né? A gente, algumas coisinhas a gente tentou moderar ali, em termos de golpes e coisa, mas isso aí é a primeira competição, né? E deu resultado? Esses atletas conseguiram algumas colocações mais elevadas, alguns resultados interessantes, esses atletas que vieram de fora? Não, acho que todos ali, né? Acho que não teve nenhuma academia que não teve a sua premiação, né? A gente também premiou os professores também, né? Que é uma coisa que é esquecida nas competições, né? A gente passa a premiação ao atleta, o atleta leva o seu troféu para casa, a sua medalha e o professor é só o muito obrigado, né? Então, a gente deu uma ênfase em cima disso também, né? Valorizar aquele profissional que está ali levando aqueles atletas, né? Então, a gente trabalhou muito em cima disso, a gente fez homenagem tanto no início da competição como no final, né? E todos, todos que participaram lá, todos levaram premiações, né? Então, a gente fez várias categorias e dividimos bem por peso e por graduações para não ter problema, né? Graduações é o nível do atleta, né? Que é a hora que... para poder ter uma luta justa, né? Que é isso que a gente tem que fazer, né? Então, tem que ter luta justa para o atleta poder novamente participar desse evento. Pô, naquele evento eu vou porque lá é legal. Então, eu acho que é assim que tem que ser, né? E esse assunto de valorização do professor realmente é bastante importante, né? Porque são as pessoas que realmente lutam para que esses esportes dêem certo, principalmente aqui na cidade. E são esportes que muitas vezes não têm o espaço que deveriam ter. Então, qual a importância do professor nessa luta pelo esporte? E qual a tua visão sobre as artes marciais em Santa Maria, Alexandre? É, a valorização dos professores, eu acho que ela... Em todas as competições, ela não tem um valor como deveria, né? Você vê aí nas competições grandes aí, UFC, ou seja, você vê o nome do atleta, mas você não vê quem está por trás, né? É muito difícil você ouvir o nome. Ah, o fulano treinou ele, né? A não ser você ver o promotor do evento, né? Agora, o cara que treinou, aquele atleta para estar ali em cima, ali... A não ser quando o atleta desce e fala numa entrevista ou fala em alguma coisa... Antes disso aí, ninguém vê o nome do professor. Então, eu acho que ele tem que ser valorizado, sim, né? Até para ele poder ter um segmento bem maior. Dentro de Santa Maria, isso é uma opinião minha, eu... E eu acho que também não é só em Santa Maria, não. Acho que é meio no geral aí, assim, do Rio Grande do Sul, principalmente, é uma desunião muito grande, né? Aí eu não sei o que acontece, os professores não se juntam, eles não se comunicam e acaba sempre tendo eventos isolados, né? Então, eu acho que quando se faz um evento onde todo mundo se comunica e onde todo mundo se junta, eu acho que a gente vai ter eventos de muito mais qualidade, né? A gente fez um evento num local aberto, infelizmente a gente não conseguiu fazer como a gente queria, que era o ar livre. Isso é uma coisa inédita que era para nós fazer, devido à chuva que teve no dia anterior, então acabou. Mas seria uma coisa inédita. Tatames, né? No ar livre, então, todo mundo poder participar, ia poder fazer churrasco ali, ia poder fazer o seu piquenique, digamos, ali. Então, seria uma coisa assim. E juntamos os professores, onde a gente pode apertar a mão e dizer, e aí, tudo bem, tranquilo, né? E não dizer assim, não, aquele não serve, aquele não dá, aquele não é professor. Então, eu acho que isso que a gente tem que acabar em Santa Maria. Nós temos um exemplo muito grande aí, que é o Karatê, né? Aí com o André Marasquim, hoje, César Estivales, Gilson Escalabrinha e o próprio André Lopes, que faz parte da nossa academia. Eles organizaram o Karatê de uma maneira que vocês, assim, ó, eles levantaram lá em cima. Porque eles se uniram. Não ficou professores cada um em sua ponta, né? Eles se juntaram, formaram uma associação e hoje eles estão com, assim, ó, dou para te dizer que é um dos melhores Karatê do Rio Grande do Sul aqui, né? Já participaram de eventos muito grandes, estão indo aí para brasileiro, estão indo para competições grandes por causa da União. Por que as lutas de combate não podem ser também? Por que o kickbox tem que estar separado, o box chinês, o bai-tai, cada um no seu canto? Não tem o porquê. É juntar. Tudo bem, não dá para nós fazer muitos eventos, as regras não estão compatíveis uma com a outra. Não tem problema, vamos fazer um seminário, vamos fazer um treinamento. Hoje nós vamos na sua academia, nós vamos passar, conhecimento não quer demais, não. Ah, o professor ele só ganha. Com certeza. E o professor tendo conhecimento, o aluno vai ter também. Professor bem informado, professor bem qualificado, aluno de qualidade. Claro. Então é isso que tem que ser. Por isso a integração. E por isso, então, a importância desses eventos, como esse evento de integração. A gente vê aí umas imagens do torneio integração, que aconteceu no mês passado. As imagens são do nosso cinegrafista Ademir Lima. Então a gente consegue ver aí um pouco do kickbox, para o pessoal entender. Como o Alexandre estava explicando aqui, tem mais de uma modalidade dentro do kickbox. Pode falar um pouco mais sobre a luta, sobre o kickbox em si, Alexandre? É, o kickbox ele é uma luta de combate que ela, ele foi derivado do karatê, né? Então, ou seja, hoje a gente pode dizer que o karatê é o nosso pai, né? Aí eles chamam nós de co-irmãos, né? Mas eu considero o karatê como o pai do kickbox, né? Porque a partir dele que surgiu essa modalidade hoje, que é uma das maiores modalidades na parte da Europa, para os Estados Unidos e até aqui no Brasil, na parte central, né? Com a UACO, né? Que hoje tem a WGP televisionada, tudo são combates de tatame, como vocês estão vendo. E com muitas lutas no mesmo dia, né? Não é um evento de 12 lutas, de 10 lutas. É eventos com 50, 60, 100 lutas, né? Nem tatame, 4, 5 tatame com lutas ao mesmo tempo. O que foi mais ou menos o que a gente tentou fazer aí. Com dois tatames e deu em torno de 60 lutas, mais ou menos aí. O kickbox, ele tem light contato, semi contato, que é o parecido... O light contato é o que vocês estão vendo, que são lutas em tatame, contato leve, não pode levar o nocaute. Chutes acima das cinturas e golpes limpos. O semi contato é muito parecido com o karatê, né? Ele é uma competição por pontos, né? Bem como o karatê mesmo, marcou o ponto para cada movimentação. Também em tatame. Depois passamos para a luta de ringue, que é o full contact, que é muito parecido com o light contato, só que contato pleno, né? Pode se levar a nocaute. Low kick, que é parecido com o maitai, que nós podemos chutar nas pernas. E a parte de full contact também, na cintura para cima. O tie box, que já pode entrar a joelhada, né? E depois o K1, que é muito conhecido aí, que é o contato total, só que em pé, né? Então, joelhada, cutuveladas. Só que pode fazer o clinch no kick box, só que só uma clinchada com uma joelhada, né? Que é a diferença do maitai, que o maitai pode ficar com a cabeça presa no clinch e continuar dando joelhada o tempo que puder, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Só o K1 não, o K1 apenas segurou, só pode dar uma joelhada, tem que deixar a luta correr, né? Tu não pode trancar a luta, né? Seria mais ou menos isso. Eu ensino todas as modalidades e eu acho que a maioria dos professores de kick boxe também colocam, apesar de alguns terem algum segmento um pouquinho a mais, tipo, alguns gostam de full contact, outros gostam de semi-contato. Eu primo muito pelo light contato, porque é onde eu posso levar todos os meus atletas. Mas ensino o K1, ensino o Thai Box, ensino o Low Kick, meus atletas lutam todas essas modalidades, então não tem problema nenhum, embora eu tenha a parte mais do light contato, né? Tá certo, então. Alexandre, a gente viu que deu certo o primeiro torneio de integração aqui em Santa Maria. Eu te pergunto, pretende que esse torneio entre no calendário de eventos da cidade todos os anos, quem sabe no mês de fevereiro a gente tenha esse torneio de integração? E no mundo das lutas, então, o pessoal já saiba. Fevereiro tem um torneio de kick boxe em Santa Maria. Com certeza. A gente tá, eu tô conversando até com o Carlos Garda, que agora tá sendo um parceiro meu, e nós vamos colocar ele como um evento de verão, né? Vamos até colocar um nome, algum logo, alguma coisa, e a gente pretende fechar algum negócio com algum balneário de Santa Maria, ou até de Itaara mesmo, pra fazer esse evento dentro desse balneário, e pra depois, quando o pessoal terminar as suas lutas, né? Já poder desfrutar também do local, né? Então é isso que a gente quer fazer. Todos os anos, no mesmo mês, e tentar colocar como um evento de verão mesmo, né? Dentro de um balneário, alguma coisa parecida assim. É uma ideia que a gente tá tendo. Tem em maio aí agora, que a gente vai conseguir trazer pra Santa Maria pela primeira vez, um campeonato gaúcho de kick boxe, em todas as modalidades, não só lá de contato, que nem foi agora, e pretendo colocar mais de 200 atletas. Se a gente fez um torneio pequeno com 80 atletas, eu acho que um torneio gaúcho, a gente vai colocar mais de 200 atletas. Mais de 200 atletas, então a gente espera que dê certo. Muito sucesso, então, nessa caminhada. Alexandre, muito obrigado pela tua participação aqui na TV Santa Maria. Agradeço, e com certeza, assim que tiverem novidades, nós vamos atualizando aqui esse espaço, pras artes marciais, agora está aberto aqui no programa Santa Maria Agora. Eu que agradeço, né? Porque isso que a gente está tendo aqui é um espaço que dificilmente a gente está tendo em Santa Maria, né? Eu parabenizo vocês todos pela iniciativa, e vocês também tenham sucesso com esse novo espaço. Obrigado. Tá certo. Esse foi o Alexandre Moreira, que falou um pouco sobre o kick boxe aqui na cidade, sobre o torneio integração que aconteceu no mês de fevereiro em Santa Maria.